Olá, eu sou a Eliane, e em colaboração com a professora doutora Daniela Spudit, eu apresento o trabalho Competência e Informação e o uso de livros digitais em bibliotecas universitárias. O objetivo desse trabalho é conhecer ações e programas realizados em bibliotecas universitárias para desenvolver a Competência e Informação no acesso e uso de livros digitais. Em relação à competência dos bibliotecários, o bibliotecário atuando em bibliotecas universitárias deve possuir competências básicas, pois como mediador da informação está em contato direto com o interagente e a comunicação faz-se essencial no processo de atendimento e obtenção da informação. Como uma competência específica, Tejada, Artigas e Tobon, Tobon, destaca a Competência e Informação, que consiste no processo formativo, desde a identificação da necessidade da informação até a disponibilização para as pessoas. A Competência e Informação em os livros digitais, então a ala caracteriza o indivíduo competente e informação como capaz de identificar uma necessidade de informação e, para atender a essa lacuna, sabe localizar, acessar, usar e compartilhar as informações. Portanto, desenvolver a Competência e Informação no âmbito universitário, é preciso pensar nos acervos digitais, como os livros digitais, visto que grande parte das informações necessárias à formação dos estudantes universitários encontra neste suporte, pelo aumento do seu uso durante o período pandêmico. Para atender ao objetivo desta pesquisa, então, fez-se uma pesquisa exploratória e bibliográfica, onde ocorreu o mapeamento das publicações no primeiro semestre de 2023, em base de dados e artigos, teses, citações e publicações em eventos, como os termos utilizados, a Competência e Informação, o Letramento Informacional, a Habilidade Informacional, a Alfabetização e Informação, Livro Eletrônico, Livro Digital e as suas traduções em inglês e espanhol. As publicações consideradas para esse trabalho foram de 1980 a 2022. Dos resultados, então, identificou-se seis trabalhos, que atendiam aos objetivos desta pesquisa. No Brasil, a gente tem a publicação da Patrícia Abreu, em 2020, a sua dissertação, em que analisa de uma forma mais teórica as competências dos bibliotecários das bibliotecas do Instituto Federal do Ceará, na mediação da informação para promover o acervo de livros digitais, apontando como possível objeto de investigação o desenvolvimento de um modelo para mediação de livros digitais. Uo Etial, de 2011, estuda a aplicação do modelo Big Six Information Skill para o uso de livros digitais, para apoiar o processo de aprendizagem formal no ambiente escolar, oferecendo aos estudantes uma estrutura para organizar a informação com ênfase na localização, acesso e uso da informação e síntese. Durante a pesquisa, essa foi a única bibliografia, que é o único trabalho, em que foi mencionado um modelo de competência e informação para estar realizando os programas de competência e informação para uso de livros digitais. Tem a pesquisa de Zauá, 2012, em que menciona as competências necessárias aos bibliotecários para auxiliar os estudantes no uso dos leitores de livros digitais. Como elaborar e realizar projetos no espaço acadêmico, contribuindo com a capacitação dos estudantes e atuando como protagonista no desenvolvimento da competência e informação para acesso e uso de livros digitais. Castro Montoya, Padilha, Mendoza e Ornella Aguirre, 2018, avaliaram o comportamento de pesquisa de médicos residentes na busca de informações em meio digital antes e depois do desenvolvimento do programa de competência e informação e observou-se que a capacitação contribuiu para a autonomia dos estudantes na busca de artigos, empréstimos de livros digitais e localização de livros de acordo com as suas necessidades informacionais. Kelsey Knapp e Richard, 2012, trazem um relato de experiência ao promover capacitações para o uso de leitores de livros eletrônicos por meio de um programa, mas primeiramente teve a capacitação da equipe da biblioteca e, posteriormente, a capacitação dos usuários, onde eles experimentaram o uso dos e-readers. Thomas 2021 relata a implantação de um programa piloto para uso de recursos eletrônicos com a finalidade de promover a capacitação de bases de dados e e-books. Para a autora, desenvolver a competência e informação dos estudantes deixa os mais seguros quanto ao acesso aos materiais e a elaboração de seus trabalhos. Também teve a dissertação de Eliane Dietrich, em 2023, em que foi realizada a pesquisa no mestrado profissional da Universidade do Estado de Santa Catarina, em que foi analisada como a competência e informação pode auxiliar no acesso e uso da coleção de livros digitais de uma biblioteca universitária e também são propostas diretrizes e um programa para o desenvolvimento da competência e informação para uso de livros digitais com foco nas bibliotecas universitárias. Conclusão, então, observa-se que há pouca produção em relação a programas e ações de competência e informação para uso de livros digitais. Há sempre a necessidade da capacitação prévia da equipe do bibliotecário para, posteriormente, desenvolver a competência e informação nos estudantes, para os estudantes. E, ao desenvolver essas capacitações de competência e informação, isso contribui para a autonomia e segurança dos estudantes no uso dos livros digitais, de forma ética e crítica, com o intuito de atender suas necessidades informacionais. Obrigada. 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 Obrigada.